Quatro times, a Celso Chopinzinho, Paranaguá, Londrina e o time da casa Pato Vôlei. Todos se enfrentaram nessa fase do Campeonato Paranaense de Voleibol Feminino Série B, realizada dias 21 e 22 de maio em Pato Branco. Muito importante essa participação, desde 2018 estamos batalhando para que esse sonho realizasse e graças a Deus 2022 isso realizou. Muito importante para o vôlei feminino de Pato Branco. As jogadoras do Pato também afirmaram que o campeonato foi uma oportunidade para divulgar e fortalecer a modalidade além do aprendizado. É muito importante, é uma emoção, é um campeonato que a gente nunca participou, a primeira vez que o vôleibol de Pato está num campeonato tão importante assim, então a gente ficou muito ansiosa, estava na expectativa, estamos na expectativa ainda que tem mais uma fase, precisamos ir bem. Na verdade para o estado é a competição melhor que tem, nós temos essa competição assim do nível melhor, então é muito bom, a gente sempre aprende, apesar de fazer tantos anos que eu jogo no caso, mas essa geração novinha que está vindo ensina bastante, é muito bom, muito gratificante. Kelly joga vôlei há mais de duas décadas. Jogo vôlei há mais de 25 anos, já joguei em vários lugares, o estadual com Pato Branco que é o primeiro, mas não é o primeiro estadual, eu já joguei para a Chopinzinho um ano e agora para Pato Branco. Eu sou de Francisco Beltrão, Francisco Beltrão ainda não jogou nenhum estadual e agora eu estou fazendo parte da equipe daqui de Pato Branco. Os treinos são divididos entre trabalho, família. A gente tem família, tem trabalho, então é mais difícil, a gente não vive disso, né, mas a gente dá o sangue, sabe, a gente luta, a gente faz acontecer, faz de tudo para dar certo, sabe, a gente se aperta para ir treinar, deixa o filho em casa, família, mas é por amor, né, a gente ama isso e o nosso cantinho é aqui, da alegria, né. A próxima fase do campeonato paranaense de vôleibol feminino, série B, acontecerá no litoral do estado. Vai ser em Paranaguá, em agosto, né, todas essas equipes vão se enfrentar novamente, né, e dali saem os dois finalistas. O grupo tem seu propósito e para alcançar muita dedicação. Estamos treinando bastante para isso, para conseguir o nosso objetivo que é subir para a divisão lá do campeonato paranaense. Os jogos do último fim de semana aconteceram no ginásio do SESI, alguns torcedores acompanharam. A gente está muito feliz, a gente quer muito o apoio de todos, sempre, a gente precisa desse apoio, né, porque o vôleibol precisa ser visto também, assim como outros esportes estão sendo, né, então a gente conta com a presença de todos, torcendo por nós.